Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquele vulcão que entrou no grupo Sala na Islândia no dia 19 de março e sobre a conversa que está rodando ali na comunidade científica que esse vulcanismo que se iniciou agora, ele pode durar décadas de anos ou até 100 anos. Então antes da gente entrar no assunto desse vídeo, eu sugiro a vocês se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com mais amigos, isso ajuda muito no engajamento do nosso canal aqui. E um recado que nós temos para dar, que nós estamos melhorando a nossa produção de conteúdo aqui na internet, então nós pedimos a vocês a participação aqui para ver quais são os conteúdos que vocês mais gostam, quais são as dificuldades, preenchendo através de um formulário. Então esse formulário vai estar aqui no primeiro link da descrição e a gente pede seu apoio. E bora ir para o conteúdo, né? Esse vulcanismo que se iniciou ali durante esse mês de março ali na Islândia, na península de Heikianis, ele já estava sendo o vulcanismo esperado, né? Porque ali tinha-se uma média, assim, a ilha como um todo, a ilha da Islândia como um todo, tinha-se uma média de 3 mil terremotos por ano, mas no final de 2019, as atividades sísmicas ali começaram a se intensificar e antes dessa atividade vulcânica, já tinha-se contabilizado mais de 50 mil sismos só naquela região no último mês. Então, durante o dia 3 de março, os pesquisadores ali identificaram que uma possível câmera magmática, um possível fluxo de magma estava se posicionando ali naquela montanha de Fagradalfs, que fica ali onde que teve aquele vulcão ali que é interrupção, é só em nota que quando a gente fala o J, assim, no idioma islandês, esse J vai ter o som de I. Por isso que a gente fala Bjorn, não Bjorn, o famoso personagem da série Vikings aí. Voltando aqui para o vídeo, né? Então, por que que se espera que essa atividade vulcânica pode levar décadas de anos ou até 100 anos? Porque ali na península de Heikianis, ali tem uma zona de rift. Essa zona de rift é um segmento da dorsal que passa por ali, né? A dorsal mesoatlântica. Então, com o passar do tempo geológico, aquela região ele vai começar se separar, né? Porque ele tá tendo a separação entre a placa americana e a placa euroasiática. Então, aqui eles esperam que esse vulcanismo ele vai se intensificar, assim, em termos de período de tempo, né? Não se tem muita informação sobre isso, porque a última vez que teve atividade vulcânica ali na península de Heikianis foi em torno de 800 anos atrás, um pouco depois da colonização da ilha. Então, não se tem relato histórico de como são essas atividades vulcânicas. Tem esse registro geológico, mas registro histórico não tem. Mas aí se espera que essa atividade vulcânica, ela vai se prolongar, por causa de alguns registros ali em rochas ali que vão vendo que quando aquela península ali entra em atividade vulcânica, é uma atividade vulcânica bastante extensa. Então, aqui, como é uma zona de separação entre essas duas placas, né? Uma zona de separação de rift, então a estimativa é que aquilo ali vai se separando cada vez mais. E eles também esperam que essa série de sismo que está ocorrendo, pode haver alguma ruptura em partes profundas ali da crosta, que seja caminho ou rota de migração para mais magmas se instalarem em profundidades cada vez mais perto da superfície. Então, a estimativa é que esse vulcão aqui, a interrupção, as atividades vulcânicas ali durem algumas semanas ou alguns meses. Só que se espera que mais atividades vulcânicas ocorram ali, então pode ocorrer durante essas dezenas de anos, ou até 100 anos. Então, seria uma atividade vulcânica bastante extensa. E, bom, nós vamos falar aqui sobre a Core Case. A Core Case é uma empresa que trabalha com a produção de caixa para testemunho de sondagem. E eles também estão com uma linha de modo outdoor, produzindo camiseta, camisa, chapéu, boné e outros utensílios de campo para deixar o seu campo mais confortável. Então, nós vamos deixar os links aqui na descrição para vocês conhecerem. E, bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a presença de vocês até aqui, né? Nós vamos deixar um vídeo na direita ou na esquerda sobre assuntos relacionados com a vulcanologia para você assistir. E aqui, se você não for um inscrito do canal, se inscreva aqui, né? Vai ter uma bolinha aqui no meio. Aproveita para se inscrever. E, bom, a gente se vê numa próxima ocasião, gente. Até a próxima e falou! E, bom, a gente se vê no próximo vídeo.